Olha aí um novo vídeo saindo, galera! Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. O que eu vou colocar é que no Ayurveda todo o processo de limpeza é gravavata, ok? Seja da forma da limpeza do fígado e da vesícula, como a gente vai falar agora, seja do detox de ficar 21 dias comendo luz, seja do hidrocolum, ok? Qualquer um desses processos deixa o teu organismo mais leve. E por deixar o teu organismo mais leve, ele fica com o vata mais sensível. Então a primeira coisa que sempre, no geral, quem gosta de fazer detox é vata. No geral você não vai encontrar nenhum cafa falando, ah, eu quero fazer um detox. Um cafa, no geral, vai falar, eu quero uma lasanha, porque eu estou me sentindo carente e eu quero uma lasanha, ok? Mas os vatas, as pessoas com constituição mais vata, tem uma sensibilidade maior do fluxo do prano no corpo. Eles conseguem perceber esse entupimento. Todo mundo, em um certo sentido, fica intoxicado. Mas os vatas são os que conseguem perceber a maior diferença na vitalidade deles e eles conseguem associar isso à ideia de intoxicação, mas não é porque eles se intoxicam mais do que todo mundo. É porque eles, digamos assim, conseguem perceber aquilo mais. Eles são mais sensíveis, ok? Bom, então, a primeira coisa é, no Ayurveda, para você fazer um processo de desintoxicação, você tem que ter uma coisa fundamental, que é a capacidade de levar porrada na cabeça, ok? Isso a gente chama do conceito de bala. Bala é, assim, resistência. Se você está com um fraco, se você está, digamos assim, já meio frágil, no Ayurveda não tem como você pegar e esfregar uma coisa que já está prestes a quebrar se você esfregar. O próprio movimento de esfregar, ele vai quebrar o negócio, ok? Então, esse é um primeiro conceito importante no Ayurveda. Para você fazer uma atividade de limpeza, você precisa ter capacidade e resistência ao estresse. E essa palavra a gente vai sintetizar como bala, ok? Nesse aspecto específico da limpeza do fígado, tem essa recomendação de, digamos, fazer o processo várias vezes, uma, duas, três, dez, o que seja, ok? E cada vez que você está fazendo isso, você está tirando resistência de alguma forma do corpo. E se você não nutrir de volta, o teu corpo vai ficando cada vez mais fraco. Pode ser que durante um curto período de tempo aquilo te faça bem, mas pode ser que num médio e longo prazo aquilo dali, digamos, afunde, ok? Então, às vezes, quando você limpa a casca, se você tirar a casca demais, pode ser que depois o navio fique muito frágil e ele afunde, porque no processo de limpeza você comeu o casco. Essa é a ideia do Ayurveda. Sempre que você está fazendo um processo de limpeza, você está comendo o teu corpo. Só que você tem que comer principalmente o teu não corpo, toxina, e você tem que principalmente não comer o teu corpo, teus datos, ok? Então, o que acontece? A pessoa faz a primeira limpeza de fígado, o corpo ainda tem bastante capacidade de resistência, ele leva a primeira porrada e fala, na média eu estou melhor. Aí faz a segunda limpeza e ele fala, é, na média eu sinto que o negócio está funcionando. Aí a pessoa se empolga e eventualmente faz uma, duas, três, N. Só que ao longo do tempo tem uma condição que está mudando, muito importante, que é a tua capacidade de receber a pancada na cabeça. E isso a gente vai chamar de odias, ok? Então, por exemplo, no Ayurveda, quando você fica 30, 40 dias fazendo pancha karma com a pessoa, que é um processo muito intensivo e muito desgastante, entre uma troletada e outra, a gente dá um, dois dias de descanso para a pessoa. E sempre está checando se está pronto para receber a próxima troletada, porque a gente sabe quanto aquilo é cansativo, ok? E no geral, o que os vatas menos tem é odias. No sentido de que eles têm muita vontade de, digamos assim, desintoxicar, mas têm pouca capacidade de resolver, digamos assim, de ficar recebendo esse estresse de uma maneira contínua. Então, via de regra, o que acontece é que a primeira vez bate no vata, o corpo da pessoa segura. A segunda bate e já faz uma ferida. A terceira bate e aquilo vai cada vez mais prejudicando o agne da pessoa, ok? E no Ayurveda, o fígado é o grande metabolismo intermediário. A gente tem o metabolismo macroscópico, que é o que acontece no nosso estômago, em China, etc. A gente tem o metabolismo microscópico, que é o que acontece no nível celular. E entre uma coisa e outra, tem o metabolismo que acontece no fígado, ok? Então, o fígado, ele é, digamos assim, a grande central de processamento e distribuição da nossa fisiologia, ok? Então, eu costumo associar o fígado a tipo a alfândega de um país, um porto de um país. Tudo que chega ali precisa ser processado e precisa ser, de alguma forma, traduzido para que a tua célula consiga comer aquilo, ok? E quando você faz uma limpeza do fígado nessa, sempre que você faz algum processo de limpeza, no geral, você consome capacidade metabólica do corpo. Você desgasta capacidade metabólica do corpo. Então, você desgasta capacidade metabólica do corpo. Sempre que você faz um processo de desintoxicação, tá? Você perturba o agne. Então, no Ayurveda, quando a gente vai fazer um processo de Pantiacarmo, a gente primeiro prepara o agne, deixa ele no lugar. Aí, via de regra, a gente entope o corpo de óleo, sem que ele se afogue olhando ali. O processo de Pantiacarmo no Ayurveda é um negócio muito louco, assim. Depois que você estuda ele, e você entende o grau de inteligência fisiológica, é uma medida de alto risco. Você pega o corpo, aumenta a capacidade digestiva para um ponto adequado. Depois você inunda ele de óleo, que é uma coisa muito difícil de digerir, até o ponto que ele quase afogue. Aí, no momento em que ele quase afogou, ama, boiou, o processo de intoxicação fica solto por aquele material de hipossolúvel. E depois a gente consegue dar a descarga com só, praticamente, a merda boiando no óleo. Entende? E aí, depois disso, a gente olha e fala, nossa, o corpo agora está muito frágil. Qualquer peteleco, essa pessoa vai passar muito mal. Pode ser uma tapioca, pode ser um inhame, pode ser a coisa assim, mais, digamos, fácil de digerir. E aí, depois desse processo, que o fígado está completamente, digamos, nas cordas, de tanto processo de estresse metabólico. A gente tem uma coisa que a gente chama de sensagem na crama, que é o processo de restituição da capacidade metabólica da pessoa. E isso é que torna o Ayurveda espetacular. Porque, por mais que, eventualmente, você faça uma limpeza do fígado, ele bata ali, limpe, a chance dele perturbar o teu acne, ou seja, deixar o teu fígado, meio que, digamos assim, desorganizado, é muito grande. E se você não sabe restaurar a capacidade metabólica para ele, você pode comer o que você sempre comeu. Pode ser tipo arroz integral macrobiótico. O corpo não vai ter capacidade de digerir aquilo. Certo? Quando a gente faz esse processo de restituição do acne, só para você ter uma ideia, a gente pega a água e cozinha 16 de água, uma de arroz. Ferve isso e toma só esse caldo. Vire de mexe, põe um pouco de cominho ali. Essa água de arroz é a primeira coisa que a gente toma para o corpo, digamos assim, minimamente começar a conseguir ressuscitar o processo metabólico. Aí depois vai uma para oito, uma para quatro, não cabe aqui, digamos, detalhar a ideia como um todo, mas você imagina que você vai tomar água de arroz depois de um processo intenso de desintoxicação desse. Porque esse processo é do tipo assim, a chama está muito suave, é como se você estivesse lidando com uma fogueira que está ali quase que morrendo. e aí você põe uma palha bem pequenininha, espera ela pegar fogo. No momento que ela gera um pouco mais de calor, você põe uma palha um pouco mais densa. No momento que ela aqueceu mais um pouco, você põe um filete de madeira lá um pouco mais denso. E aí você vai, digamos assim, ressuscitando o processo metabólico de uma maneira muito cuidadosa. Ok? Porque o objetivo principal do Ayurveda não é fazer a desintoxicação. O objetivo principal do Ayurveda é fazer a nutrição dos tecidos. Ou o processo de, digamos assim, transformar a pessoa numa pessoa com uma capacidade de fertilização maior. Então, qual é a grande vantagem do entendimento Ayurvédico? Um, ele sabe que desintoxicação agrava vata. Ele sabe que desintoxicação precisa de bala, precisa de capacidade de enfrentar um estresse desintoxicante. Dois, se esse processo vai ser feito durante muito tempo, por exemplo, no Ayurveda, às vezes a gente fica 20, 30, 40 dias fazendo um processo desse, a gente precisa calcular se a pessoa tem bala acumulada, ou seja, se ela tem odias para encarar essas sucessivas rodadas de porrada na cabeça. Ok? Três, ele está sempre olhando para o conceito do Agni. Primeiro, a gente prepara o Agni da pessoa para ela, digamos assim, poder metabolizar o óleo, que é o que vai, digamos, fazer esse efeito do vinagre e da maçã ali. A ideia do Ayurveda é que ama não é uma coisa que se você esfregar, sai. Você precisa digerir ela. Ok? E o que esse processo da maçã, do vinagre, está fazendo é um processo, desculpe-me dizer, torto de digestão de ama. O que isso significa? Ele está fazendo uma coisa que funciona, ok, mas ele está desgastando muito o corpo nesse processo. E isso vai fazer com que, no final das contas, vai ter uma pessoa sorridente lá na capa do livro para outras dez que ficaram zoadas com aquilo. Entende? Então, o perigo desse tipo de procedimento não é que ele não funciona. O perigo dele é que ele funciona muito bem para poucas pessoas, principalmente uma pessoa de constituição mais pita. Ele vai ser muito beneficiado do negócio desse, porque ele vai ter bala e odias para aguentar essa porrada. Que nem eu falo assim, alimentação crudívora. A alimentação crudívora para um pita, no geral, ele vai dar conta, vai ter acne para metabolizar aquilo. Mas para o vata, que é, digamos, o que mais adora isso, vai ficar cheio de gases e a gente não vai ficar ferrado. Entende? Então, normalmente, essas coisas são feitas por pitas e, digamos, acabam ferrando os vatas. O que isso significa? A pessoa, quando ela faz no corpo dela, como ela não tem esse conhecimento ayurvédico das diferentes padrões fisiológicos, ele acha que o que funciona no corpo dele, ele testa, fala, funcionou comigo mesmo, vai funcionar contigo. Dentro de uma perspectiva ayurvédica, a gente fala, Ê, ê, calma lá, que a outra pessoa que pode estar recebendo pode ter um acne muito diferente do teu. E você, assim, basta olhar a foto desse Andrés Mortis, o cara tem cara de pita, pita-cafa. Entende? Então, aquilo bate no sistema dele. Ele consegue aguentar isso porque o corpo... É, mas, assim, o rosto dele é muito circular para ele ser... É porque, assim, o pita pode ser mais magro. Ok? Mas a questão toda é o seguinte, uma pessoa com esse rosto dificilmente vai ter um metabolismo mais vata. Entende? Ele pode até ter vateado porque a quantidade de desintoxicação que ele pode ter feito aí no sistema dele pode ser muito grande, mas o ponto todo é o seguinte, nem tudo que funciona para um pita em termos de desintoxicação o vata vai aguentar. Certo? E esses processos, eles, no geral, sempre que você faz um processo muito repetitivo, como é no caso do que, eventualmente, por exemplo, tem aqui na descrição num blog lá, do cara que fez dez limpezas e está feliz e contente. É, provavelmente, uma pessoa de constituição pita. Entende? E o que a gente está aqui propondo é não é que a gente seja radicalmente contra e nem que a gente não consiga ver uma inteligência ayurvédica nisso que está sendo feito. A gente só olha e fala isso daí está sendo feito de uma maneira meio que mambembe. O cara pegou o espírito da coisa, mas a aplicação, ele meio que está usando a chave de fenda para dar martelada. Entendeu? Então, assim, você até consegue botar um prego com uma chave de fenda, mas é melhor usar um martelo. Então, o que isso significa? Esse processo de desintoxicação do fígado e limpeza da vesícula, o meu professor de ayurveda, o doutor Ruguê, ele não, digamos assim, é um grande entusiasta disso. Ok? Ele, ayurvedicamente, ele desrecomenda isso tanto pela questão do agravamento de vato quanto que no ayurveda a gente tem o virete, que é um processo para fazer isso direito. Então, a gente no ayurveda fala que a ideia de limpar a pita através de esfregar o fígado é muito inteligente. Ou seja, a gente concorda com o conceito de limpeza do fígado e da vesícula. Agora, o formato como a gente faz isso, a gente fala, ó, cuidado porque você está mexendo na alfândega do país. Entende? E se você deixar o fígado zoado, depois, um, você não vai conseguir metabolizar nada, dois, você provavelmente vai perder muito peso. Porque o fígado é, digamos assim, a base de que você, digamos, importou matéria-prima que está escrito lá em noruíguês, ele transforma aquilo para português. Ou seja, você pode estar comendo o que é mais saudável que for. Se o teu fígado não transformar aquilo para o atávio para a tua célula, a gente tem muito essa ideia de que ele digere o intestino, certo? Isso, em um certo sentido, é verdade. O ayurveda coloca o diataragni como no duodeno. Ou seja, o principal fogo digestivo do ayurveda está no intestino. Mas o ayurveda tem uma importância muito grande, é um negócio chamado buta-agni, que é o metabolismo intermediário, que prepara aquilo que o intestino digeriu para que a célula consiga comer. Ok? Se você, são poucas coisas que você consegue comer sem passar no teu fígado. Por exemplo, na ayurveda, quando a gente faz os enemas, os basses, aquilo dali entra na circulação sem passar no fígado e as células conseguem pegar aquilo mais rápido do que se o fígado tivesse que processar. Mas a gente não faz basses no ayurveda, não faz enema com qualquer coisa. Principalmente com essa história do café. Aquilo dali para o vata é tipo destruir o vato por encarnações. Mas isso já é um outro tema de um outro vídeo. Mas por hora, assim, cuidar do fígado é importante? É. Mas essa limpeza do fígado, se, digamos assim, zoou o teu vata, deixou o teu fígado escangalhado. Isso, digamos assim, o ayurveda tem como entender por que isso aconteceu e, principalmente, restaurar a tua capacidade digestiva que, para o ayurveda, é o que mantém você vivo em um certo sentido. É o que a gente vai conversar agora, beleza? Vamos lá. Partiu, namastê. Deseja marcar seu atendimento? namastê.tiago arroba gmail.com Namastê.